As virtudes humanas, os atos humanos, sem a graça de Deus, eles não podem nos salvar, não é verdade? Então, os atos humanos, sem as virtudes sobrenaturais da fé, esperança e caridade, eles não têm valor. Por quê? Porque nós não somos salvos pelas nossas obras somente, mas pela graça de Deus que recebemos no batismo, a graça santificante, e essa graça santificante agindo em nós, realiza em nós a obra de salvação, de forma que os nossos atos se tornam meritórios diante de Jesus, diante do Pai, porque nós fazemos com fé, esperança e caridade. Então, há as três graças teologais, as virtudes teologais, melhor dizendo, fé, esperança e caridade. Praticar as boas obras, sim, é necessário, como manifestação, vamos dizer assim, da fé, da esperança e da caridade que há em nós. De forma que, é claro que eu não posso dizer que creio em Deus e não trabalho a minha santificação através das obras, mas também não posso dizer que vou me salvar pelas obras, isso não é verdade. Então, existe o belagianismo, que é aquela heresia, que diz que o homem se salva pelo seu esforço, ele pode ser santo pelo seu esforço, não, não pode. O homem é santificado pela graça de Deus, a graça de Deus que nós recebemos no batismo. Então, nesse sentido, e eu quero deixar bem claro, porque isso vai dar a ligação com o tema de hoje, É bom nós termos em mente que nós podemos fazer muitas coisas boas nesta vida. Nós podemos, por exemplo, ter uma certa honestidade, podemos ter algum bom caráter, mas isso não é garantia da nossa salvação. Isso, de forma alguma, diante de Deus tem mérito, porque diante de Deus, o que realmente nos salva é a cruz de Cristo, o sangue de Cristo, a redenção de Cristo. Então, é o amor a Deus, a fé em Deus, a esperança em Deus que age em nós e que se manifesta através das obras, as obras de fé, as obras de esperança, as obras de caridade. Isso, sim, é sinal de salvação, isso, sim, é caminho de santificação para a nossa vida. Então, por que esse comentário? Por quê? Eu queria chamar a atenção de vocês sobre a nossa visão de vida eterna e sobre o nosso alerta para vivermos uma vida espiritual e não uma vida na carne. Uma vida em Deus e não uma vida esquecendo que nós temos que prestar contas a Deus. E nós devemos prestar contas a Deus a qualquer momento. Quando eu falo a qualquer momento, às vezes a gente pensa, ah, eu posso ser assaltado, mas eu nunca vou ser. Não, não é assim. A qualquer momento é daqui a pouco. A qualquer momento é antes da noite chegar, eu posso ter que prestar contas a Deus. E aí, como é que está a minha consciência? Então, isso não nos deve trazer um medo, um pavor, ficar o tempo todo preocupado. Mas deve nos ter duas coisas. Primeiro, esta certeza de que eu estou caminhando, buscando, me esforçando por estar sempre na graça de Deus. Estou caminhando na fé, estou caminhando na esperança, estou caminhando na caridade. A caridade que eu digo é o amor a Deus. Eu posso dar todos os meus bens aos pobres e não ter caridade. Eu posso construir casas para os pobres e não ter caridade. Dar coisas aos outros e não ter caridade. A caridade é o amor a Deus e fazer tudo por amor a Deus. O amor a Deus me move a obras de santidade. Então, aí está a vida dos santos para a gente ver. Então, por que que a Madre Teresa de Calcutá ou a Irmã Dulce dos pobres fizeram todas aquelas obras? Porque elas eram geniais? Porque elas tinham muito amor aos pobres? Sim, elas tinham muito amor aos pobres. Mas elas tinham amor aos pobres porque o amor de Deus agia no coração delas e elas deixaram o amor de Deus agir. Então, foi por Deus, foi pela fé que elas têm em Deus, pelo amor que elas têm por Deus, que elas fizeram todas aquelas obras. E assim, São Francisco de Assis e enfim, todos os santos são modelos para nós das obras que fizeram por amor a Deus e com fé em Deus e com esperança em Deus. Então, são as virtudes teologais que agindo na nossa alma nos santificam. Quando olhamos para a sociedade de hoje, olhamos para uma sociedade que absolutamente ignora o fato que nós devemos prestar contas a Deus, ignora a vida eterna, ignora de que esta vida passa e esta vida passa brevemente. Como diz lá no livro do Gênesis, no tempo do dilúvio, as pessoas casavam-se e davam-se em casamento, vendiam e compravam, ou seja, tinham uma vida normal, ignoravam a desgraça que estava para vir, que era o dilúvio. Então, as pessoas vivem a sua vida absolutamente ignorando a Deus. E se nós olhamos para a sociedade, nós vemos uma sociedade doente, uma sociedade que valoriza o pecado, uma sociedade que vive valores contrários aos nossos valores cristãos. E nós traímos o Evangelho, e nós traímos Jesus Cristo, crucificamos de novo Jesus, quando nós queremos agradar esta sociedade, abraçando compromissos com esta sociedade, tentando fazer coisas para agradar estas pessoas, agradar essa cultura decadente, agradar esse pensamento mundano, esse pensamento herético, esse pensamento afastado de Deus. Vou dar aqui alguns exemplos. Se você, como a sociedade hoje se diverte. Vamos pensar, ontem ganhou um grande time de futebol, a maior torcida do Brasil, ganhou o campeonato. Tudo bem, não é pecado torcer pelo Flamengo, ficar feliz que o Flamengo ganhou. Beleza, não tem problema nenhum. Mas veja como as pessoas se comemoram quando o seu time ganha. Dá uma voltinha na rua, dá uma voltinha como as pessoas estão. Parece Sodoma e Gomorra. Eu acho que a visão que nós temos nessas festas, nesses shows, que graças ao meu bom Deus eu nunca fui, mas daquilo que a gente vê, que nós temos acesso, é a visão de Sodoma e Gomorra. As pessoas, ignorando absolutamente a Deus, entregues, preste atenção, entregues totalmente aos seus prazeres carnais. Totalmente aos seus prazeres carnais. Em tudo se manifesta essa distância de Deus, essa ignorância de Deus, essa falta de amor a Deus. Então, na música, nos espetáculos, o divertimento, na moda, nos estilos musicais, da forma como as pessoas se vestem, da forma como as pessoas se divertem, da forma como as pessoas conversam, da forma como as pessoas interagem. Aquilo que nós vemos na escola, no trabalho, na sociedade, a sociedade brasileira, e aqui eu falo também para aqueles que estão fora, você que está me vendo de outros países, você talvez possa constatar isso de forma maior ou um pouco menor do que nós aqui, mas a sociedade, ela é impregnada de paganismo. Impregnada de paganismo. O paganismo prático, embora tenha um feriado católico, dia de Nossa Senhora Aparecida, Imaculada Conceição, Páscoa, Natal, tem o feriado católico, tem o domingo, que é o dia que seria, o dia do Senhor, então, o dia de folga. Às vezes a pessoa esquece, por que é que domingo a gente não trabalha? A gente não trabalha domingo, porque domingo é o dia do Senhor, porque a sociedade é cristã. Em outros países que não são cristãos, domingo não é feriado. Por exemplo, nos países muçulmanos, o feriado é sexta-feira, que para eles, sexta-feira é o dia sagrado. No país judeu, por exemplo, em Israel, o feriado é sábado. Nos países cristãos é domingo, é de raiz cristã, de tradição cristã. Então, nós temos essa máscara cristã, mas, na verdade, é um paganismo. Paganismo prático. A sociedade vive num paganismo. Então, primeiro, a nossa fragilidade. A fragilidade do nosso corpo, a fragilidade da nossa vida. Nós não podemos dizer que vai demorar, nós não podemos afirmar de forma alguma quem poderia esperar. Então, a morte nos pega de surpresa. Acontece com qualquer um. A segunda coisa é a opinião da sociedade a respeito daquilo que é bom. O que é que é bom para a sociedade? O bom para a sociedade é o divertimento fútil. Então, meus irmãos, aqui não é um julgamento da pessoa. Por quê? Nós não podemos julgar o coração nem a consciência das pessoas. Inclusive, devemos rezar pela salvação das pessoas. Só Deus sabe se houve tempo de arrependimento. Nem que seja um segundo. O bom ladrão se arrependeu no último momento lá na cruz. Quem sabe naqueles segundos de agonia houve um arrependimento. Então, nós nunca devemos achar que a pessoa está no inferno, que não tem perdão, porque nós não sabemos o que se passa naqueles momentos da agonia. Mas eu pergunto a você, querido paroquiano virtual, devemos ou não devemos ter uma vida em Deus? Não sabemos o momento que Deus nos chamará para prestar contas dos nossos atos. E que atos? Que atos nós tivemos? Qual foi a bondade? Lembrem-se, não é simplesmente um bom caráter, uma pessoa simpática. Então, quais são os atos que nós vamos ter que apresentar a Deus? Quais são os atos de fé, de crer realmente em nosso Senhor, por amor a Jesus? E nós, se eu falar no Evangelho, no capítulo 5 de Mateus, fazer escondido, fazer escondido. Então, os atos de fé, os atos de esperança, os atos de caridade. Crer em Deus. E aqui eu penso em mim, e eu sou sincero com vocês, quantas vezes eu peço a Deus, Senhor, salvai a minha alma. Todos os dias, todos os dias eu peço a Deus, não permitais que eu me separe de vós. Todos os dias eu peço a Deus, que eu salve a minha alma, que eu não vá para o inferno. Eu peço a Deus todos os dias, eu estou falando sincero com você. Não que eu tenha medo do inferno, mas eu sei que eu posso me afastar de Deus, se eu não pedir a graça a Deus. Conselho a você a ler aquele livro de Santo Afonso, A Oração. Santo Afonso diz, peça todos os dias a graça da salvação. Eu não tenho medo do inferno, não acho que eu vou morrer, vou para o inferno. Eu não acho. Eu tenho esperança em Jesus. E essa é a verdadeira postura do cristão, a esperança na vida eterna. Mas, eu sei que se eu não pedir a Deus, pela minha fraqueza, eu posso cair no pecado mortal, eu posso sair da graça de Deus. E eu posso morrer, né, sem arrependimento. Devemos viver na graça de Deus, buscar viver na graça de Deus. Os atos que nos salvam não são atos humanos, mas é a graça de Deus agindo em nós, atos de fé, atos de esperança, de caridade. Então, por amor a Jesus, com fé em Jesus, com esperança em Jesus. O amor de Deus que move o nosso coração. Então, esses são atos meritórios. Então, outros atos que não são baseados na fé em Deus, ou no amor de Deus, eles não têm mérito. Então, a pessoa não se torna santa porque morreu e porque divertiu outras pessoas. Devemos ter cuidado com quem elogiar. Obviamente que não devemos desesperar da salvação das pessoas, porque não sabemos o que se passa na hora da morte. E por isso, devemos sempre rezar por aqueles que morrem, para que Deus tenha misericórdia. Nesse caso, aquela pessoa tenha se arrependido e tenha ido para o purgatório. Então, vai precisar muito das nossas orações. Lembrando a verdade, dogma de fé. Quem morre em pecado mortal, sem arrependimento, vai para o inferno. Imediatamente não há possibilidade de salvação para quem morre em pecado mortal, sem arrependimento. E aqui, quando eu falo do arrependimento, eu falo do arrependimento perfeito. Ou seja, a contrição, o arrependimento sincero por amor a Deus, por tê-lo ofendido. A grande importância de nós sempre pedirmos a Deus a graça da penitência final. Ou seja, a graça de, no dia da nossa morte, na hora da nossa morte, estarmos em estado de graça. Ou termos a graça extraordinária de termos um sacerdote antes da nossa morte. Para recebermos a unção e recebermos o sacramento da penitência. Então, essa é a grande graça. A promessa daqueles que fazem a devoção, por exemplo, do Sagrado Coração de Jesus, do Imaculado Coração de Maria. Os cinco primeiros sábados, ou as nove primeiras sextas, então, quem faz essas devoções, que está incluída nessas devoções, a busca por abandonar totalmente o pecado mortal e viver na graça de Deus. Então, há uma promessa de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, que na hora da morte, aquela pessoa terá a graça dos sacramentos, não morrerá sem assistência. Eu queria até abrir um parêntese, uma coisa interessante em relação a isso. Havia um, isso eu vou contar para vocês uma história verídica, tá? Havia um homem, isso aqui foi numa paróquia aqui perto. Havia um homem que sempre chegava atrasado na missa. Sempre chegava atrasado na missa. E nós tínhamos um padre que já faleceu, esse padre era um padre muito rígido, muito firme, né? E sempre brigava com esse homem e dizia, olha, você tome cuidado, porque na hora da sua morte o padre vai chegar atrasado. Na hora da sua morte o padre pode chegar atrasado. Então, cuidado, por incrível que pareça, ou por providência, né? Na hora que esse homem veio a falecer, então estava para falecer, o padre estava viajando, não estava na cidade, quando foi informado da gravidade da situação, não chegou a tempo para dar a ele os sacramentos, para dar a ele a extrema unção. Então, ele faleceu porque o padre não chegou a tempo. Não porque o padre não quis ir, absolutamente, mas porque, coincidentemente, o padre estava viajando. Eu fiquei muito impressionado com essa história, uma história verídica que aconteceu mesmo, né? e nos faz refletir sobre a seriedade com que nós lidamos com as coisas de Deus. Nós não podemos achar, meu irmão, olha, se você não preste atenção nessa live, preste atenção no que eu vou dizer agora. Preste atenção e anote no seu caderno. Isso aqui é o que eu vou falar importante. Nós não podemos achar que vamos passar uma vida mundana, uma vida longe de Deus, uma vida nos divertimentos mundanos, uma vida sem ir para a missa, sem rezar, e vamos chegar no último dia e vamos salvar a nossa alma. É uma grande temeridade, é uma grande presunção eu achar que eu vou levar uma vida mundana, uma vida sem fé, uma vida apenas com as virtudes humanas, e achar que isso vai me salvar, porque é uma pessoa boa. Como assim uma pessoa boa? A minha bondade não me salva. Então, essa é a verdade. Doa quem doer. É dura? Sim, é dura. Isso vale em primeiro lugar para nós, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Por isso que eu peço todos os dias a Deus a graça de não me afastar dele e de salvar a minha alma, porque eu sei que a mim foi dado muito. A mim foi dado o dom da fé, a mim foi dado a formação cristã, a mim foi dado os sacramentos, a mim foi dado o sacramento da ordem, a mim foi dado a Eucaristia, que todos os dias eu celebro. A mim foi dado muito. Então, Deus vai me cobrar muito também. Por isso que vocês, leigos, rezem muito pelos padres, pelos bons, aqueles que vocês consideram bons, aqueles que vocês consideram maus, entre aspas aqui, porque o nosso castigo é maior. O céu é eterno, o inferno também é eterno. O purgatório é passageiro. O céu é eterno, o inferno é eterno. E no céu haverá graus, e no inferno também. O castigo do inferno vai ser diferente. Quanto maior for a maldade da pessoa condenada, quanto maior for, tiverem sido em vida os seus pecados, maiores serão os seus castigos. No céu também. Quanto maiores tiverem sido os seus méritos aqui na Terra, maior será o prêmio, maior será a glória. De forma que, obviamente, eu não tenho a mínima dúvida que eu não terei o mesmo céu de São Domingo Sávio, eu não terei o mesmo céu de São Dom Bosco, eu não terei o mesmo céu de Santa Tereza. Eles vão estar muito acima de mim, muito mais próximos de Deus. Pelo menos até agora, é o que eu acho. Pelo que eu vejo da minha vida passada, do que eu vivia até agora. Se daqui para frente houver uma grande conversão e eu fizer uma penitência gigantesca, não sei, só Deus vai julgar. Mas o que eu estou querendo dizer é que a glória do céu é diferente, assim como o castigo do inferno. Também é diferente tanto para os salvos, que quem for salvo e quem for condenado. A gente brinca com coisa séria. Eu não posso achar que eu tenho uma vida inteira separada de Deus, vivendo apenas virtudes humanas, ou seja, apenas atos humanos, sem a graça de Deus, sem rezar, sem me aproximar da fé, sem viver a fé e ao final da vida me salvarei. É uma temeridade. E nós devemos ter cuidado com a nossa vida por causa disso. Gente, eu queria ler para vocês o seguinte. Então chega uma dúvida. Padre, mas aquelas pessoas, talvez você já tenha feito essa pergunta, aquelas pessoas que não tiveram a possibilidade de serem evangelizadas, elas serão salvas? Pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer a Deus, serão condenadas por causa disso? Eu queria ler para vocês aqui o número 170 do Catecismo de São Pio X. Esse aqui. Muito bom. Por que eu vou ler desse? O mesmo assunto também tem no Catecismo da Igreja Católica, aquele amarelinho que eu não tenho aqui para mostrar para vocês. Há uma confusão nas pessoas hoje. A Igreja se tornou liberal, agora todo mundo é salvo, depois do Vaticano II, então aquelas críticas que se fazem. Mas, por isso que eu vou ler o que está escrito no Catecismo de São Pio X, que faz mais de 100 anos. O que é que diz? O número 170 diz assim. Quem se encontrasse sem culpa, fora da Igreja, poderia salvar-se? Olha a pergunta. Quem se encontra, mas quem se encontrasse sem culpa, fora da Igreja, poderia salvar-se? Por que ele está perguntando isso? Porque existe um dogma de fé que diz o seguinte. Fora da Igreja não há salvação. Fora da Igreja Católica não existe salvação. Não existe salvação na adoração da Pachamama, não existe salvação no Budismo, não existe salvação na Macumba, não existe salvação nas falsas religiões, não existe salvação fora da Igreja Católica. E aí? O que é que diz o Catecismo de São Pio X? Quem, encontrando-se sem culpa sua, quer dizer, em boa fé, fora da Igreja, tivesse recebido o batismo ou tivesse desejo, ao menos implícito, de o receber, e, além disso, procurasse sinceramente a verdade e cumprisse a vontade de Deus o melhor que pudesse, ainda que separado do corpo da Igreja, estaria unido à alma dela e, portanto, no caminho da salvação. Eu vou repetir e explicar brevemente, brevemente, tá bom? Quem, encontrando-se sem culpa, quer dizer, em boa fé, fora da Igreja. Então, quem é que está sem culpa fora da Igreja? Bom, só Deus pode julgar, mas alguém que nasceu num país não católico, alguém que nasceu em uma outra religião e nunca ouviu falar de Cristo. Então, não tem culpa de estar fora da Igreja. Tivesse recebido o batismo, então, aqui ele está considerando, por exemplo, que um protestante que recebeu o batismo, mas está fora da Igreja, não tem culpa, porque nasceu protestante, porque nunca foi apresentada a verdade católica para ele, não teve acesso à verdadeira fé. Ou tivesse o desejo, ao menos implícito, de o receber. Então, por exemplo, uma criança, uma pergunta também que se pode fazer, uma criança, filha de pais católicos, que morre antes do batismo, morre de aborto, sem culpa. Então, essa criança é salva. Existe um desejo implícito no batismo. Então, os pais católicos, obviamente, que querem batizar os seus filhos. A criança faleceu por um acidente, não foi porque eles quiseram, não é que eles não queriam batizar. Depois eu posso, eu vou falar em um vídeo sobre isso melhor, tá bom? Mas havia um desejo implícito. Então, a pessoa que foi evangelizada, mas não teve tempo de ser batizada, acontecia isso muito na antiguidade, quando o catecomenato demorava muitos anos. Então, a pessoa se convertia, adulta, e passava um, dois, três, quatro anos até o batismo. Então, se nesse tempo de preparação ela morresse, então ela morria com a intenção do batismo. Então, há salvação para esta pessoa. Além disso, alguém que procurasse sinceramente a verdade. Então, a pessoa que não conhece a fé católica, não conhece a verdade cristã, mas no fundo ela busca a verdade. Ela não teve a chance, não teve a oportunidade, mas ela busca a verdade. E cumpre a vontade de Deus o melhor que puder. Como assim cumprir a vontade de Deus o melhor que puder? Porque existe os ditames morais inscritos na alma do homem. O não matar, o não roubar, etc. Isso está inscrito na alma do homem. Então, a pessoa que busca a verdade, cumpre aquilo que ela acha que é a vontade de Deus e que ela sente que é a vontade de Deus, aquilo que está dentro de uma consciência reta, ela tem chance de salvação, ainda que separada do corpo da igreja. Mas por que que ela é... Então, como é que diz que a pessoa é salva somente na igreja e essas pessoas que nunca conheceram a igreja podem ser salvas? Aí o Catecismo explica, porque não está unida ao corpo da igreja através do batismo, mas está unida à alma da igreja. Portanto, está no caminho da salvação. Então, veja que isso é uma possibilidade, não é uma certeza, mas é uma possibilidade que a pessoa que busca a verdade, que busca o bem, mesmo sem saber exatamente qual era a verdade, porque não tem culpa, o índio que está lá na Amazônia, perdido lá no meio da floresta, não tem acesso à fé cristã, à fé católica, mas ele busca a verdade, ele busca o bem. Então, quando ele se encontrar com a verdade, ele vai reconhecer em Cristo na hora da morte, quando ele se encontrar com o justo juiz, porque todos iremos nos encontrar, vamos ser julgados na hora da nossa morte, então, ele vai aderir àquela verdade que ele sempre buscou. Então, é uma consequência normal de quem durante a sua vida inteira buscou o bem e a verdade sem culpa. Aqui é que está o pulo do gato, né? Então, não é desculpa para quem vive num país católico como o nosso, que tem mil e um oportunidades de ir para a igreja, de ter acesso à palavra de Deus, de ter acesso ao ensinamento da fé. Então, isso não é desculpa para a maioria das pessoas. Então, quem vai julgar isso, é claro que é Deus. mas no nosso país católico, na maioria dos nossos países, essa desculpa, ela é, não existe. Porque nós temos cada vez mais livre acesso, cada vez mais pleno acesso à verdade, à verdade que a igreja ensina. Basta pesquisar na internet. A gente procura e acha tudo na internet. Então, nós temos livre acesso à igreja, nós temos livre acesso à informação. Mas, enfim, eu não estou dizendo que todos os índios vão ser salvos ou que os budistas vão ser salvos. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso de jeito nenhum. Pelo contrário, é muito difícil a salvação de quem não está dentro do corpo da igreja. É isso que o Catecismo de São Pio X diz. Mas existe uma brecha, uma possibilidade de salvação para quem sinceramente busca a verdade. Então, existir uma possibilidade não é dizer que eu estou no caminho da salvação. É uma possibilidade. Por isso, a nossa... Ora, com a graça de Deus, com a caristia, com a confissão, com a fé, a gente luta pela salvação. Imagina sem nada disso, sem Nossa Senhora, sem nada disso. Fica complicado, né? Então, ter uma possibilidade não é uma certeza de salvação. por isso, a nossa urgência em evangelizar. Eu aconselho para quem quer aprofundar esse assunto, ler a Evangelii Inunciandi do Papa Paulo VI, onde ele explica que havia uma crise depois do Conselho e as pessoas não queriam mais evangelizar. E o Papa fala sobre a importância da missão, a importância da missão para a salvação dos povos. Aqueles que não forem evangelizados serão condenados. Quem não crer e não for batizado será condenado. Mas, existe uma, tipo assim, um fio de possibilidade de salvação que aí só Deus pode julgar. E essa salvação será sempre pela graça de Deus que emana da Santa Igreja Católica. Então, Deus vai sempre nos julgar segundo a sua justiça. Deus não vai nos culpar por algo que nós não temos culpa de não saber. Porque, simplesmente, não nos foi dito ou foi nos ensinado errado. Vou dar um exemplo bem bobo aqui. Eu acho que, eu acho, que a maioria dos brasileiros católicos não sabe que deve fazer abstinência de carne na sexta-feira. Que isso é uma lei da Igreja. Porque, primeiro, isso não é ensinado na catequese em lugar nenhum. Ou quase lugar algum. Segundo, tem até padres que dizem que isso não existe mais. Nunca leram o direito canônico, nunca leram o catecismo. No entanto, isso é uma norma da Igreja. Pode ser comutada, pode ser substituída? Pode, mas isso é uma norma da Igreja. Você que está aqui no meu canal, você sabe. Mas, uma pessoa que não sabe porque nunca ninguém disse como é que vai ser pecado para aquela pessoa. Como é que aquela pessoa vai ser julgada, vai ser punida por Deus por algo que ela não tem culpa de não saber. Por isso, também, a grave responsabilidade que a gente tem de estudar o catecismo. Então, eu, você, nós temos a grave responsabilidade de estudar o catecismo, de ler aquilo que é a doutrina da Igreja. Então, não é opcional. Estudar o catecismo, ler o catecismo, aprender o catecismo, até aqui pelo YouTube também, você pode fazer isso. Isso não é opcional, isso é a nossa obrigação como cristão, de procurar aprofundar a nossa fé. e aí, eu, 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 eu,